Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que falando e hoje eu vou falar para vocês sobre o mercado digital. O mercado digital está saturado. O que eu quero dizer com isso? Cada dia a mais, as ferramentas digitais, as mídias sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, TikTok, entre outros. Cada dia a mais, elas estão focadas em gerar mais renda, em ganhar mais dinheiro. Como que eles fazem isso? Diminuindo as postagens orgânicas, aumentando as postagens pagas, patrocinadas. Então, cada vez mais, na sua timeline, na sua telinha do seu celular, aparecem cada vez mais anúncios e hoje em dia existe um certo modelo padrão difundido para essas mídias do que dá certo e o que não dá certo, o que gera vendas e o que não gera venda. Então, hoje, qualquer coisa que você quiser, existe um curso te ensinando. E cada dia a mais, você vê cursos caríssimos e você vê cursos baratos. Cada vez mais pessoas entrando nesse meio, acreditando na possibilidade de realmente gerar renda, de realmente ganhar dinheiro com isso. Um dos exemplos é o próprio, um dos mais difundidos. Tem até outros vídeos aqui no canal falando sobre ele, que é o curso do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento, fazer seis em sete. O faturamento de seis dígitos em sete dias. Como você acumula ganhos de um ano, das suas vendas normais em um ano, você faz todas essas vendas em uma única vez, em sete dias de lançamento. Então, o que acontece? Todo mundo hoje já está ficando cansado desses modelos padrão de anúncio. Todo mundo é convidado para imersão, não sei o que, X. Protocolo, não sei o que, tal. Congresso, não sei o que. Todo mundo sabe que você vai assistir uma aula gratuita. Você vai se inscrever, vai deixar o seu e-mail, vai deixar o seu WhatsApp. E depois você vai ser convidado para as aulas e depois alguém vai vir e vai fazer a oferta irresistível de um produto. Então, o cara, dia a mais, está mais manjado. O cara já entra para a primeira aula já sabendo já que você vai fazer o lançamento, que você vai vender, que você vai oferecer algo. Só que o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo para falar para você que esse mercado está ficando saturado é que como as pessoas estão vendendo muito e muitas vezes com a possibilidade hoje da questão do cartão de crédito, você fazer um parcelamento, você consegue fazer valores que são acessíveis para as pessoas, para o maior número de pessoas e as pessoas conseguem comprar e parcelar isso no cartão em várias vezes. E aí, o que acontece? Muitas pessoas têm acesso a esse conhecimento. Aí você tem acesso àquele conhecimento e você vai fazer o quê? Vai tentar lançar o seu próprio produto. Vai tentar fazer o seu próprio produto. Então, ou seja, você é replicar aquele modelo de vendas, aquele modelo de anúncio, aquele modelo, no seu nicho específico. E aí, outras pessoas, você vai fazer algumas vendas, você vai preparar o seu segundo lançamento e os seus alunos vão preparar outras vendas e vão fazer outro lançamento. Então, cada dia a mais, esse tipo de argumento, esse tipo de conduta, essas estratégias, cada dia, elas vão funcionar menos. Por quê? Porque cada vez mais pessoas vão tentar da mesma forma. E uma coisa engraçada é que poucas pessoas dizem para você o tamanho do esforço que você precisa fazer para que aquilo dê certo. O tamanho de dedicação que você precisa fazer para que aquilo dê certo. E, às vezes, a gente não tem aquele tempo, a gente, às vezes, não tem a paciência para esperar aquilo dar certo. Então, eu te desafio a responder isso. Quantos cursos você comprou nos últimos anos e que você realmente concluiu o curso completo, você assistiu todas as aulas e que você colocou em prática todas as aulas. Você, às vezes, até sabe que dá certo, mas você se cansou no meio do caminho, você se desvirtuou, você acabou indo para outros lados e você não concluiu todas as aulas, você não executou todos os passos. Porque acabou ficando chato, porque acabou chegando em alguma tarefa que você não queria executar. E eu associo isso a alguns gatilhos psicológicos que a gente acaba tendo e que acabam gerando esse nosso comportamento de desistência na hora de a gente concluir algum tipo de curso. Por exemplo, provavelmente na sua escola, você também tinha lá a tarefa de casa. E aí você acaba não fazendo aquela tarefa de casa. E aí você chega na hora e você corre atrás de alguém para você copiar, para você poder entregar aquela tarefa e dizer, olha, entreguei a tarefa. E você fala, cara, você não aprendeu nada com aquela tarefa. Você simplesmente fez para entregar para o professor ver e dizer que tal. Quando você está em casa, você talvez podia até ter pensado, não, eu vou fazer a tarefa, eu preciso fazer a tarefa de casa, dever de casa para entregar amanhã. E você senta, olha no caderno e tenta fazer e não consegue, tenta de novo e não consegue. Ah, diz isso, não, não consigo, não sei fazer isso, não consigo fazer isso. Esse mesmo comportamento infantil que a gente tinha na escola, a gente tem nos dias de hoje. Quando você pega alguma determinada tarefa que você não sabe, que você não consegue e ninguém sabe, ninguém consegue, só que você tem que tentar, 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 tentar persistir. Então, talvez você tenha uma outra atividade na sua vida. Você tenha se formado, você tenha feito algum curso e você queria trabalhar naquela área. E talvez você dependa daquilo, a fazer daquela profissão, da sua empresa, de um emprego que você tem. Só que você não está contente, você está de saco cheio disso que você está fazendo, que te paga as contas hoje. Você está buscando outra coisa. E aí você cai nesses argumentos digitais, dos cursos digitais, para você, não, eu vou migrar de área. E você fica atentado pelos depoimentos que essas pessoas colocam nos lançamentos. Não, porque fulano de tal conseguiu, outra pessoa conseguiu, olha o depoimento positivo, a pessoa tal. Aí você tem aquela pré-potência de falar, nossa, mas se aquele cara conseguiu, nossa, mas o cara, pô, o mó simplão, o mó não sei o que conseguiu. Eu que sou muito melhor, eu que tenho mais estudo, eu que tenho mais habilidade, eu que tenho mais... Vou conseguir também. E aí você perde este senso de que qualquer coisa que você faz na sua vida que está dando certo hoje, está dando certo por quê? Porque você se dedicou muito tempo para fazer isso dar certo. Qualquer coisa que dá algum resultado para você, é porque você teve muito tempo, muitas horas de dedicação para aprender a fazer aquilo. E que para você fazer essa transferência de habilidade, essa transferência diária de atuação, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo de horas de trabalho, de dedicação. Pode até parecer que é fácil você assistir lá o lançamento, as aulas gratuitas, você perceber lá que tem os depoimentos e tal. Você diz, não, mas então eu também vou conseguir. Não, mas eu também vou alcançar aquilo, vou ter aquele resultado. Só que na prática, você ter aquela total dedicação, aquela disciplina de criar habilidade para aquela nova atividade, vai demorar. Assim como eu citei a questão aí do Érico Rocha, quantas pessoas, quantos, não tenho nem ideia, mas vamos colocar aí quantos, milhares, com certeza ele vendeu milhares de cursos do Fórmula de Lançamento. Milhares de vagas. Quantos destes alunos que compraram o curso dele realmente lançaram um curso? Realmente conseguiram lançar um expert, que seja o próprio curso ou lançar alguém. Quantos conseguiram? Muito poucos. Eu me arrisco a dizer que é menos de 1%. Você pega outro aí, pega lá o Wendel Carvalho, lançou aí vários treinamentos, vários cursos. Quantos por cento dos alunos dele realmente tiveram resultado? Pode funcionar? Dá certo? Sempre vai ter alguém que vai conseguir? Sim. Só que a maioria não vai conseguir. A maioria não vai chegar lá. Só que na hora da compra, de você comprar um curso, na hora de você comprar esse treinamento, você está tendo a prepotência de acreditar que você faz parte do 1% que vai conseguir. porque tal pessoa conseguiu, tal e tal conseguiu, então eu também vou conseguir. Eu vou fazer parte do grupo que vai conseguir. Só que na prática, não vai conseguir. Porque existem desafios, existem alguns problemas que vão acontecer no caminho e talvez você não está disposto a pagar o preço na hora que esses desafios, na hora que esses problemas começarem a aparecer na execução de todas as aulas. Então, cuidado quando você tiver tentado, vamos supor que é tendencioso a comprar um novo curso digital, um novo curso online, para uma nova profissão. Pare para pensar quais foram os últimos cursos que você comprou e se você realmente executou aquilo, se você realmente colocou tudo aquilo em prática. Porque se você não colocou, são grandes as chances de você não colocar os próximos cursos, os próximos treinamentos, as próximas aulas. E pelo grande número de pessoas que andam comprando cursos digitais e tentando colocar em prática, hoje em dia está muito fácil você encontrar praticamente todo e qualquer conteúdo de cursos, de lançamento, você vai encontrar gratuitamente no YouTube. Provavelmente. Qualquer curso que você esteja querendo comprar, se antes de comprar você procurar sobre aquele tema, sobre aquelas aulas no YouTube, você vai encontrar e você vai aprender com alguém que fez aquele curso, alguém que comprou aquele curso e vai fazer o próprio vídeo dizendo que ele entendeu da técnica e como fazer aquela técnica. Então esse é o meu desafio para você. Veja só como tem tantas pessoas divulgando o mesmo conteúdo, só que às vezes a gente está pensando em comprar um curso que talvez esteja disponível de forma gratuita. Não estou dizendo para você não comprar nenhum, mas estou dizendo para você comprar aquilo que você realmente for executar, aquilo que você tem certeza que você vai implantar e você vai se dedicar a chovo ou faça-sol até o final, todas aquelas técnicas para você realmente fazer aquilo dar certo e não ficar jogando o seu dinheiro fora. Eu mesmo já joguei muito dinheiro fora com vários cursos que eu comprei. Acabei não executando, não concluindo, não colocando em prática. Outros porque realmente eu desisti, outros porque eu realmente percebi que não era para mim e hoje eu tenho um posicionamento diferente. Dá para você conseguir muito conhecimento com o gratuito e aí você vai ver que a transformação depende mais de você do que do curso que você pretende comprar. Espero que este vídeo tenha valido a pena para você. Deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Valeu!